Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Nesta semana foi anunciada a demissão do pediatra que atendia a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo informações, o pediatra que vinha uma vez por semana no município, realizava pelo menos 30 atendimentos de consultas marcadas no posto Wolf. Até o dia 23 desse mês, o médico atenderá, mas após esse dia não haverá nenhum médico pediatra no município. Nossa equipe conversou com o pediatra que afirmou ter recebido a comunicação através do secretário de saúde. Fui comunicado semana passada, o secretário de saúde me chamou lá na secretaria e comunicou que eu ia cancelar o contrato com a minha clínica por motivos econômicos, que a prefeitura não estava recebendo verba do governo estadual e que a prefeitura então não tinha como manter o serviço. Que era o único motivo pelo qual eles estavam cancelando o meu contrato e mais alguns outros contratos. Doutor Oscar ainda disse que veio atender o município através do convite da vereadora Evânia e do secretário de saúde da época, Wilson Ventura. A Evânia, a vereadora Evânia, me convidou, me convidava há muitos anos para ir atender em TAPS e nunca fechava os horários, os esquemas, nunca dava certo. Desde o início sempre foi o tratado que eu ia até TAPS atender 30 consultas. Sempre o combinado foi o número de consultas uma vez por semana para eu ir a TAPS atender. Isso sempre foi assim e sempre continuou sendo até então. O pediatra manifestou também a vontade de permanecer fazendo o atendimento na cidade. Olha, o maior problema que eu vejo, assim, não é em relação até à minha pessoa. É como as mães estão se sentindo. Porque, assim, para as mães é uma situação muito difícil não ter o pediatra, não ter o especialista para atender os filhos delas. Então, isso é uma questão que me incomoda. Nunca quis deixar de atender em TAPS. Eu gosto de atender em TAPS. Eu já estou acostumado com o pessoal. O pessoal já está acostumado comigo. Gosta do meu atendimento. Então, eu nunca quis sair de TAPS. O prefeito municipal Silvio Rafael, em entrevista à Lagoa TV, tentou justificar a decisão. Ele foi dado o aviso de 30 dias. Tem que ser cumprido esse aviso pelo credenciamento. E, automaticamente, depois será desligado. O grande problema que houve é a incompatibilidade de horários. Ele é contratado para 30 horas e estava fazendo em metade do tempo. E, nessa metade do tempo, não está cumprindo. Está atendendo muito rápido e as crianças não têm o atendimento necessário. E, ao fim desse período, vai ter outro médico? Na verdade, vamos só procurar. Não é uma especialidade fácil de achar. Pediatria não está comum. O TAPS tinha três pediatras. Hoje, não tem mais três pediatras. E, infelizmente, não foi fácil. Quando chegou, essa indicação foi muito bem-vinda. Mas, aí, quando eu tive essa informação do não cumprimento de horário, eu não poderia ser conivente com isso. E tive que tomar uma atitude administrativa. E sobre o caso da fisioterapeuta, prefeito? Ela foi demitida também? Não. Não houve, não. Foi um boato lançado. Não tem nada sobre isso aí. Boa parte da população não aprovou a decisão. Eu achei errado. Porque, quando preciso consultar, eu tenho que levar minha filha em Porto Alegre. Porque aqui não tem nada. Então, quanta criança está precisando de um pediatra? Então, eu acho que seria uma boa mesmo, um pediatra juntado. Olha, é um caso, né? Porque um pediatra na cidade, além que já é difícil, às vezes, para ter uma consulta. Agora, sem o pediatra, ainda agora, como ficam as crianças? Tem que se deslocar aqui para Porto Alegre, com dificuldade ainda já para sair daqui já também. Então, se fazer uma demissão do pediatra daí, aí pergunta, no caso, para a diretoria do hospital, como seria ficar? Se fosse, no caso, da família deles, como é que seria? Quem tem condições, com certeza vai se deslocar rápido para Porto Alegre. E quem não tem? Então, a cidade, eu acho que precisa, obviamente, um pediatra para as crianças. Eu acho que, então, eles cortam em outros gastos, em outras coisas, mas não no pediatra. Médico, né? Qualquer médico é necessário na saúde.